Olá amigos do canal do Boa, está no ar canal CRV Lagoa e quinta-feira é dia de falar de cursos aqui no nosso programa. A Fernanda Gutierrez, médica veterinária e assistente técnica de serviços da CRV Lagoa, traz informações sobre o curso de Andrologia e outros cursos que acontecem na Central. Você também acompanha os resultados, o balanço geral da Mega Leite na notícia do dia, o consultor do dia e muito mais. O canal CRV Lagoa está só começando. Novo catálogo Corte Europeu 2016, soluções reais adequadas à sua estratégia de produção. Aqui você encontra as melhores opções entre as raças de corte europeias, com 27 novos reprodutores, além dos já consagrados destaques da nossa bateria. Neste novo catálogo, os touros estão segmentados, didaticamente, nos quatro diferentes sistemas de produção, traduzidos pelo navegador de resultados CRV Lagoa. Novo catálogo Corte Europeu. Clique, confira e conte sempre com a CRV Lagoa. Para começar o programa de hoje, a notícia do dia traz informações sobre o balanço geral da Mega Leite 2015. A Mega Leite 2015 teve início com o primeiro dia de campo do PMGG e terminou confirmando ser a principal feira do setor leiteiro. Seis raças participaram da exposição. A raça girolando participou com 850 animais. As outras raças com animais em exposição na Mega Leite foram o girleiteiro com 179, holandês com 80, guzerá com 50, guzolando com 15, sindi com 10 e indo o Brasil com 10 animais. Eles participaram de competições na pista de julgamento e no concurso leiteiro. O evento contou com uma programação voltada para a capacitação dos produtores rurais e profissionais do setor. Foram realizados ciclos de palestras, curso de julgamento da raça girolando, mesa redonda sobre o programa de melhoramento genético da raça girolando e sobre o cenário econômico do leite. Já no primeiro dia de campo, as palestras foram sobre manejo, pastagem, reprodução, nutrição e genética. Na ocasião, também houve a publicação do sumário de touros e vacas girolando 2015. Na foto, o presidente da girolando, Jonathan Ma, com o presidente da CR Velagoa, Paul Vrizikop, e a gerente de produto leite Zebuta, Tiane Tetzner. O supervisor técnico, Rafael Ribeiro, e os consultores de campo, Eduardo Soares e Ronald Dias Trócoli, também prestigiaram o evento. E para me acompanhar no programa de hoje, eu convidei a Fernanda Gutierrez, que é assistente técnica de serviços da CR Velagoa e também médica veterinária. Ela fala hoje para a gente sobre o curso de andrologia em bovinos, que acontece aqui na CR Velagoa. Olá, Fernanda, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Olá, Franciele. Olá, amigos de casa que estão acompanhando o canal CR Velagoa. Mais uma vez aqui, falando sobre os cursos da CRV. Bom, então vamos começar explicando para o pessoal que está em casa o que é o exame andrológico, Fernanda. Então, o exame andrológico é o exame da parte reprodutiva do macho. É um exame super importante para a gente ver qual touro está apto à reprodução. Para a gente analisar também as amostras de sêmen, para ver qual touro tem uma qualidade maior no sêmen mesmo. Ô, Fernanda, e no curso de andrologia, os alunos que podem participar são médicos veterinários, são estudantes, qual é o perfil? Então, o perfil, o público-alvo desse curso é médicos veterinários ou estudantes de medicina veterinária. Por quê? Porque o exame andrológico, Franciele, é somente veterinários que são aptos a realizar. Então, por isso que a gente só abre para veterinários ou estudantes de medicina veterinária. E dentro do curso, o que os alunos aprendem? Quais são alguns dos temas que são abordados no curso? Então, o curso de andrologia em bovinos, ele tem uma duração de três dias. E nesses três dias, são dois dias de aulas teóricas com um conteúdo que eles vão aprender ali. A parte de comportamento sexual do macho, então, teste de libido. Eles entram também na parte de anatomia, fisiologia e semiologia, da parte reprodutiva do macho. Interpretação dos laudos andrológicos, interpretação do espermograma, métodos de colheita de sêmen, como a vagina artificial, a massagem das ampolas dos ductos deferentes e a eletroejaculação. Então, avaliação física e morfológica do sêmen, então, volume, torbilhonamento, motilidade, concentração e vigor. E os defeitos maiores e menores, que entram aí na parte das principais patologias do sêmen. Então, quais as patologias que realmente interferem na parte reprodutiva, na qualidade desse sêmen. E essa parte teórica do curso, nos dois primeiros dias. E na parte prática, eles entram com a parte da ultrassonografia testicular, que entra aí como método auxiliar no diagnóstico andrológico do touro. Então, curso bastante completo, né? Aulas teóricas, aulas práticas. As vagas são limitadas, Fernanda? É um curso, então, prático e teórico. As vagas são limitadas, temos 15 vagas abertas e já tem gente fazendo inscrição. Então, é correr lá no nosso site e fazer inscrição. Bom, para falar um pouquinho mais sobre a andrologia e também sobre esse curso, nós vamos convidar agora um depoimento, né? Trazer um depoimento do Márcio Segui, que é da VetMaxi. O curso de andrologia é um prazer muito grande de trabalhar nele, junto com o doutor Atos Pastore, aqui coordenadora da Lagoa. A gente tem tido uma preocupação muito grande com o exame andrológico. O exame andrológico, na maioria das vezes, ele está sendo banalizado. E essa banalização faz com que ele não atinja a expectativa realmente que a gente tem como interesse principal de trabalhar a parte de diagnóstico de touro. O touro, ele é responsável por metade dos bezerros da propriedade. Ele tem uma atividade muito importante, onde a sua genética é essencial. Mas não adianta nada eu contar com uma genética espetacular se o animal não conta com um aparelho para a transmissão dessa genética. É isso que o exame andrológico retrata como mais importante. Hoje me assusta muito quando eu ouço, a nível de campo, profissionais falando em andrológico de campo e andrológico de laboratório. O exame andrológico, ele é único. Ele envolve uma atividade. E estar junto nesse curso, a gente consegue transmitir com bastante clareza a importância e o bom diagnóstico dos nossos reprodutores. Está aí o depoimento do professor Márcio Segui, que é um dos professores do curso. Fernando, o Segui também vem. Vem o Emanuel. A VetMax é parceira da CRV Lagoa em vários cursos, né? Vários cursos. Até a semana que vem a gente vai ter o curso performance total, que o Márcio Segui vem, o Emanuel Falheiros também. No curso de andrologia, a gente tem como professor o Márcio Segui, esse do depoimento, e também o doutor Atos Pastore, médico veterinário responsável aqui da CRV Lagoa. Esse curso o Emanuel não vem, mas os dois aí super competentes, ótimos professores. Muito bom, Fernanda. E tem uma dúvida para você responder hoje no nosso programa, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando aqui no programa. Vamos ver, ó. O Rubens Algari, de Campo Novo dos Paricis, no Mato Grosso, ele quer saber o seguinte, quais são os métodos utilizados para fazer o exame andrológico, Fernanda? Então, Rubens, muito boa a sua dúvida. O exame andrológico, então, ele começa numa parte visual. É desde o início, quando a gente entra na propriedade, a gente já começa a ver aí a parte física do touro. Depois a gente faz, então, uma avaliação física geral do touro, se ele tem algum tipo de problema. E depois a gente faz a colheita do sêmen, para fazer o estudo do sêmen mesmo. Então, essa colheita de sêmen, como é que pode ser? Vagina artificial, massagem das ampolas dos ductos diferentes, ou a eletro-ejaculação. Qual é a melhor, né? Sempre tem essa dúvida também. A melhor, a gente diz que é sempre aquela que se assemelha à realidade. Então, seria a vagina artificial. Só que o problema da vagina artificial é que, às vezes, as propriedades têm muitos touros. Então, atrasa um pouco o trabalho. E também tem alguns touros que não são muito acostumados a esse método. Então, a gente escolhe e elege a massagem das ampolas dos ductos diferentes. E, por último, a eletro-ejaculação. Por último, por quê, Franciele? Porque a eletro-ejaculação pode ser considerada um estímulo estressor ao animal. E o estresse, a gente sabe que prejudica aí na reprodução e na produção. Então, é o que a gente não quer para o animal. Então, lembrando, o curso de Andrologia em Bovinos acontece aqui na sede da CRV Lagoa, de 6 a 8 de agosto. E você que está em casa, pode acessar o nosso site agora e fazer as inscrições. Porque, como a Fernanda disse, as vagas são limitadas. São apenas 15 vagas e já tem alguns inscritos. Então, aproveita agora a oportunidade, a hora do seu almoço. Pega e liga para a CRV Lagoa para tirar suas dúvidas. Ou acesse o nosso site, que é o crvlagoa.com.br. Tem outros cursos da Central que vão acontecer também ainda no mês de julho. E agora, próximos meses, agosto, setembro. E a Fernanda trouxe essas informações para a gente, para passar para você. Então, papel e caneta na mão, que ela vai passar para nós as próximas datas dos cursos da Central. Fernanda, fica à vontade. Isso mesmo. Vamos começar aí, então, pelo curso de Inseminação Artificial. Que em julho, nós temos todas as nossas turmas lotadas. Então, a gente vai ter aí de 14 a 18 de setembro, de 28 de setembro a 2 de outubro, 19 a 23 de outubro, 9 a 13 de novembro, 23 a 27 de novembro, 30 de novembro a 4 de dezembro, 14 de dezembro a 18 de dezembro também. Essas são as próximas turmas do curso de Inseminação Artificial. Nós temos também outros cursos aqui na CRV. Semana que vem, como eu falei, de 20 a 24 de julho, o curso Performance Total. A gente vai ter também o curso de ATF, aberto aí ao público, de 30 a 31 de julho. Temos também o curso de Andrologia em Bovinos, que é o que a gente está comentando hoje, de 6 a 8 de agosto. E ATF Avançado, para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, de 12 a 14 de agosto. O curso Performance e Manejo de Cria, de 15 a 17 de outubro. E o curso Performance e Capatazia, de 10 a 12 de dezembro. Olha, Fernanda, pelo que eu estou vendo aqui, todos os cursos oferecidos pela CRV Lagoa, eles abordam várias partes do trabalho na fazenda. Então, o pessoal que está em casa, é importante capacitar os seus funcionários, os seus colaboradores. Exatamente, são cursos de capacitação mesmo, eles são divididos, mas abordam aí toda a parte de uma propriedade. Então, se quiser se capacitar mesmo, é super importante vir e fazer os cursos. Todos os cursos têm certificado. Todos os cursos, no final de todos os cursos, os alunos ganham certificado. Muito bem, material didático também a CRV Lagoa oferece, para que possa acompanhar o aluno enquanto ele está fazendo o curso aqui. Então, se inscreva nos nossos cursos, no nosso site, crvelagoa.com.br. Você encontra todas as informações detalhadas, os assuntos que são abordados dentro desses cursos, as dias dos próximos meses e próximas datas do curso de inseminação artificial, que nós temos em média duas vezes por semana, na verdade são duas semanas por mês, né, Fernanda? Isso, exatamente. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, acesse já o nosso site e se inscreva. Vou convidar a Fernanda para continuar aqui com a gente, porque nós vamos ver agora uma dica de divisão de pastagem com a Tatiane Tetzner, que é a gerente de produto Leite Zebu. Olá! A dica de hoje é sobre divisão de pastagens. Em um sistema de produção de leite a pasto, é importante a máxima utilização da forragem. A parte de adubação e correção do solo é o primeiro fator. Posteriormente, a escolha da forragem. Nós estamos aqui no módulo de 21 piquetes em Tifton 85, onde as vacas em lactação permanecem um dia em cada piquete, retornando, então, no primeiro piquete do módulo após 21 dias. Dessa forma, a forrageira tem completo crescimento, então, folicular, e quando elas retornam ao primeiro piquete, nós temos, então, a completa formação, então, desse piquete quanto à parte de pastagem. Em um sistema de produção de leite a pasto, é importante também levar em consideração a área que esse animal fica e o quanto ele se locomove até o centro de manejo, a ordenha. E também, com relação à parte de água, é importante que os bebedouros fiquem bem localizados para que elas tenham, então, acesso à água à vontade e também à parte de mineralização. E nos períodos secos do ano, esses animais são suplementados com silagem de milho. É importante para a subdivisão das pastagens também o conhecimento pleno da forrageira para conhecer, então, o ciclo de crescimento da mesma. Essa foi a nossa dica de hoje. Atenção, amigos pecuaristas de Redenção, no Pará, tem um consultor da CR Vela Goa aí na sua região. Vamos conhecer quem é. O consultor da CR Vela Goa, na região de Redenção, no Pará, é o Giovanni Arruda Guiar. Anote o seu telefone. 94-99161-8985 Ou envia um e-mail para precovete-uol.com.br Quando precisar, entre em contato. Tem sempre um consultor perto de você. Tem consultores da CR Vela Goa por todo o Brasil. Acesse o crvelagoa.com.br e encontre o mais próximo aí da sua região. O programa de hoje já acabou. Quero agradecer a minha companheira, Fernanda Gutierrez, que participou trazendo as informações. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada a você, Francielle. Obrigada a todos que estão acompanhando. E qualquer coisa, entrem no nosso site, todas as informações estão lá e façam a inscrição nos cursos. Muito obrigada. Tá certo, Fernanda. O canal CR Vela Goa fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri